Quem é esse pokémon? Deixe nos comentários qual seu pokémon favorito Se você acertou, deixa o dedo no like e sem mais delongas, bora pro vídeo maroto E aí meus queridos e amados, tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo maroto aqui pro canal E galera, hoje a gente tá trazendo esse lindo evento de Halloween que tá acontecendo aqui dentro do servidor Trazendo essas novidades, o que que tá acontecendo, né? Que atualizou hoje Então, veio bastante novidade pra dentro do nosso servidor, bastante coisa nova E eu queria tá trazendo pra vocês, né? Algumas coisas que a gente tem aqui que até quem entrou aí não ficou sabendo Ou não tem nada de postagem, né? Não acham nada de postagem como eu Eu dei uma pesquisada aqui dentro do game pra ver o que que tava acontecendo Pra trazer pra vocês já as novidades, né? A primeira são as chaves, beleza? São essas chaves que a gente tem Que a gente tem aqui, ó meus queridos Deixa eu mostrar pra vocês Essas chavezinhas aqui, ó Essa daqui, beleza? Que seria a de silver, né? A de prata A de ouro Beleza? A de ouro e cadê a outra? E a de bronze Tá? Prata, ouro e bronze Essas chaves estão abrindo os baús que a gente pode comprar Tanto aqui, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês O marketing, tanto o diamante box e o golden box aqui Tá? Pra abrir com a chavezinha ali Eu acho que tem que arrumar a chave do diamante, hein? Eu não sei onde que consegue arrumar Acho que dropa é raro É... Aqui também tem os baús Beleza, galera? Os baús que tá dropando Dos pokémons, né? Que tá invadindo a cidade Que tem as invasões Eu não sei de que hora em que hora que tá acontecendo as invasões Mas tá tendo umas invasões dentro do game Que ela está dropando uns baús aqui Deixa eu ver se eu acho aqui no marketing pra mostrar pra vocês As chaves também estão abrindo esses baús, beleza, meus queridos? Então deixa eu só dar uma olhadinha Que eu tinha acabado de achar aqui pra mostrar pra vocês Acabei saindo daqui, né? Só pra fazer a entrada do vídeo Então... Aqui, ó Bronze box pra abrir com a chave de bronze Aqui tem o silver pra abrir com a chave de silver É... Eu acho que isso aqui vem... Se eu não me engano é utensílio pra casa Nesses box Beleza, meus queridos? É... E também tem os tokens Esses tokensinhos aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó, galera Deixa eu fechar aqui, ó Vocês tão vendo esses tokensinhos com carinho aqui, ó? É... Como é que é o nome do... É... Halloween tokens 2020, beleza? Os Halloween tokens vocês pegam com o mato O editor vai tá colocando aqui Na... Na... Na tela pra vocês Como é que é os matinhos Onde é que vocês vão encontrar Vocês só tem que passar por cima dos matos E vocês já vão tá pegando os tokens, beleza? Se eu não me engano é um por matinho É... Que que eu tinha pra falar pra vocês também Só coisa interessante, né? Também não esquece de deixar aqui o like, galera Se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Que a gente sempre tá trazendo novidade Marota pra vocês aqui no canal Então... Taca o dedão no like e se inscreve no canal, galera Quem puder compartilhar com o amigo É... A gente já falou sobre as chaves E os baús ali Que a gente tava falando Que abre É... Tanto Os comprados Quanto os dropados Do pokémon que tão invadindo É... A gente já falou dos pokémons da cidade, né? Meus queridos Que tão invadindo Pokémon tipo fantasma Tomem cuidado Com o pokémon É... Parece um... Gengar Parece um Gengar, galera Tomem cuidado Que ele dá Muito dano Pensa no bicho que dá dano É... Os matinhos O editor vai colocar pra vocês lá Os baús A gente já comentou Sobre os baús Que vai dropar Desses pokémons Que tão invadindo a cidade É... Tem muitas skins Muitas, muitas skins Top para pokémon Agora... Nossa Botaram bastante skin Tem as... As skins que... Vocês podem comprar, né? Aqui no... Diamante royal Que tá aparecendo aqui Aqui O Tifes Tem bastante skin Tá barato também Então vocês podem aproveitar Comprar E também tá dropando o skin De... Acho que é de algum baú Tá dropando Se eu não me engano Outra coisa que eu queria falar pra vocês Que é muito interessante Agora no evento E nos baús comprados Ele... Ele tá dropando A borage flor, galera Que é aquela flor de shine Lá que a gente Pega os shine É... Ela tá bem barata Tá bastante gente Tá tirando ela Então ela tá bem em conta Vale a pena comprar Quem tem dinheiro Pode comprar É... Deixa eu ver se eu acho aqui Uma pra mostrar pra vocês Aqui O nome dela é Borage Olha só Borage Deixa eu escrever E colocar aqui, ó Aí, ó 300k 300k Cara, tava 1kk Aqui no servidor Então olha só Como é que abaixou Então tá valendo a pena Comprar as borage Que tá bem interessante Esse... Essa novidade Também tem aquele... As dicas, né galera Que vocês podem trocar Que eu tinha... Eu tava até me esquecendo De falar pra vocês É... Tem a dica que sai no fórum Todo dia Eu acho que até acabou, né Acho que era até ontem Dia 27 Né? E quem pegou as dicas Vocês podem vir trocar Aqui dentro do CP Aqui meus queridos, ó Vocês veem Sobe, sobe, sobe Aqui tem uma mesinha Pra vocês trocar Por... É... O dobro de XP ali O... O... O token de fortuna O token de cautch As caixas Mas as caixas As caixas A gente tem que trocar Por os tokens Esses tokens aqui, ó O Halloween token Beleza? Dá pra trocar aqui As caixas dá pra trocar aqui, ó Lembrando E também dropa dos pokémons Também tem umas skins aqui Muito lindas Que dá pra trocar Mas é mil Daquele token É um pouquinho Eu acho que vai ser um pouquinho complicado Conseguir mil mato, né Mas eu acho que até a final do evento Todo mundo vai conseguir É... Galera O vídeo de hoje Era isso Obrigado pela presença De todos no vídeo Obrigado Quem deixou aquele like Se inscreveu no canal E galera Até o próximo vídeo E fiquem com Deus É nóis meus queridos Adiós 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri